A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? 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 O que é? O? O que é? O? 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A porta! Está aí! Não, não. Não, 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 não. O que é isso? Taime, você está ok? Taime, você está ok? Eu quero que você esteja aqui... Eu quero que você esteja aqui... Taime, eu não posso ajudar! Você está ok? Ah, mais... O que é isso? O que é? O que é o seu coração? Não há medo, não há medo. O que é isso? Aida, você está bem? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É realmente interessante. O que é isso? Não há medo. O que é isso? Oi. E aí E aí E aí E aí E aí quando o sim eu E aí Se você quiser ir ao seu lado, você vai para o seu lado. Você vai para o seu lado. Vamos lá! Aqui! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?